Na sequência, 23ª prova, primeira série, série única nessa 23ª prova. Nessa série nós vamos ter o balizamento Raya 1, WS Equipe A, Raya 2, Curitibano C, Raya 3, Curitibano B, Raya 4, Curitibano A, Raya 5, Santa Mônica A, Raya 6, Santa Mônica B e Raya 7, Curitibano D. Agora sim, prova liberada, vamos para a 23ª, penúltima prova do dia. Atletas na água e já saíram moendo, hein? Já saíram com tudo, braçadas fortíssimas, muita perna batendo, batendo forte. Mais uma prova aqui, três colocações ali estão muito próximas, duas atletas são do Clube Curitibano. Terceira colocada vai ficando um pouco para trás. Bem embaixo do vídeo ali é capaz, já está alcançando a terceira colocação. Raya de número 4, os Curitibano A, sai na frente. Na sequência vem o Curitibano B e o Santa Mônica também ali juntinho. Vamos ver se vai dar para seguir, vamos dar uma olhadinha lá na frente, ó. Quem está puxando, olha o ritmo, olha o ritmo. Sensacional, sensacional essa prova, a gente já esperava. O dia inteiro foi de muitos recordes, uma competição muito bonita. Com diversas alternativas e não poderíamos ter um final diferente nesse dia tão bonito aqui de competições no Santa Mônica Clube de Campo. A atleta do Curitibano pegou na frente. Está aproveitando para abrir um pouquinho mais ainda a vantagem. Agora a gente já pode ver por essa imagem mais aberta que a vantagem é considerável. Vamos acompanhar um pouquinho mais de perto as braçadas? O movimento, a destreza. Olha só. Entregando e vem para fechar a prova. A vigésima terceira prova, a atleta do Curitibano. Isso aí, vindo num ritmo muito forte. Lembrando que o recorde dessa prova é de 2 minutos e 89. Já estamos com 2 e 1. Então não teremos recorde nessa prova. Clube Curitibano A bate em primeiro com 2 minutos e 24 segundos, ponto 58. Vamos aguardar a segunda colocação. Logo acima, segunda colocação, Santa Mônica A, 2 minutos e 40 segundos, ponto 51. E em terceiro, o Clube Curitibano B com 2 minutos e 46 segundos, ponto 46. E em terceiro, o Clube Curitibano B com 2 minutos e 40 segundos, ponto 51. E em terceiro, o Clube Curitibano B com 2 meus companheiros. E em terceiro, o Clube Curitibano B com 3 minutos, ponto 38.